A semana termina fria aqui em São Paulo. Sexta-feira amanheceu nublada, o sol predominou durante a tarde, a máxima chegou aos 18 graus, mas agora à noite ainda deve ser gelada. Vamos à previsão do tempo para o fim de semana com Mariana Armentano. O fim de semana será de tempo firme e ensolarado em quase todo o país. Mas o frio não vai dar trégua na região sul e ainda deve gerar nas primeiras horas do dia, ali nas Serras Gaúcha e Catarinense. Só vai chover, mas com muitas aberturas de sol, no litoral leste do Nordeste, por causa da passagem de uma frente fria em alto mar. E chove também nessa faixa norte do país por causa do ar mais abafado. Mínima nesse sábado de 7 graus em Curitiba, 9 em Porto Alegre e em Florianópolis e 16 graus em Cuiabá. À tarde, não faz mais que 19 graus na capital gaúcha, mas esquenta um pouquinho no sudeste. Faz até 26 graus amanhã em Belo Horizonte, 24 em Vitória e 27 no Rio de Janeiro. Já em Salvador, o calorão será de 29 graus. Em Fortaleza faz 31, em Teresina 35 e em Palmas, no Tocantins, 37 graus. Aqui em São Paulo, já voltamos a falar em calor, pelo menos pelo interior do estado, onde o sol brilha forte, praticamente sem nebulosidade e a umidade fica baixa nesse final de semana. Amanhã, chega a fazer até 31 graus em Votuporanga. Na região de São José do Rio Preto, faz até 29 graus. Na cidade de Ribeirão Preto, o calor será na casa dos 30 graus. E em toda a faixa leste, o dia ainda amanhece frio, com neva, mas que logo se dissipa e o sol predomina. No litoral, máxima em torno dos 25 graus em Caraguá e dos 22 em Santos. Aqui na capital, a tendência para os próximos dias é de aquecimento. O sábado vai amanhecer com mínima de 11 graus e a tarde faz até 23. Já no domingo, o tempo continua ensolarado e a máxima chega a bater na casa dos 25 graus. E a semana deve começar mais quentinha. Na segunda-feira, teremos mínima de 13 e máxima prevista de 24 graus.